Fique aqui no palco do Portugal e Festa. Até já. Let's go to party! Doce menina, dá-me os teus beijos, olha-me nos olhos, jura-me teu amor. Talinda, a minha alma te chama, vem para a minha cama, quero amar-te, doce menina, dá-me os teus beijos, olha-me nos olhos, jura-me teu amor. Toda a noite na minha mente, eu sinto o cheiro do teu corpo, baby, não vou negar, tu és a mulher dos meus sonhos, mas eu gosto do jeito que tu me puxas, lentamente para cima e para baixo. Doce menina, dá-me os teus beijos, olha-me nos olhos, jura-me teu amor. Doce menina, dá-me os teus beijos, olha-me teus beijos, olha-me teus beijos, olha-me teus beijos, mas eu gosto do jeito que tu me puxas, lentamente para cima e para baixo. Baby, deixa beijar o teu corpo sexy Eu vou ser tão amável Que linda a minha alma te chama Vem pra minha cama Quero amar-te, doce menina Dome os teus beijos Olha-me nos olhos Jura-me teu amor Menina, dá-me os teus beijos Quero ter-te em meus braços Toda a noite Na minha cama Meu amor Meu amor Que linda a minha alma te chama Vem pra minha cama Quero amar-te, doce menina Dome os teus beijos Olha-me nos olhos Jura-me teu amor Música Da linda a minha alma te chama Vem pra minha cama Quero amar-te, doce menina Dome os teus beijos Olha-me nos olhos Jura-me teu amor Riqui, no palco do Portugal em festa da Linda Então Riqui, bem-vindo mais uma vez ao nosso palco Boa tarde, Moita Boa tarde, Moita Ontem houve espetáculo Foi na sexta-feira e ontem Sexta-feira estive em Serpa e ontem estive Em Mutrinos, para quem manda um manjinho Que foi excelentemente bem recebido por lá Aliás, este verão correu bem, Riqui? Foi um verão excepcional, João E a voz agradeço também A televisão, exclusivamente Principalmente assim que me abriu as portas De uma maneira grata que eu fico para vocês todos E realmente foi um ano excelente, excelente, excelente Muito obrigado a todos E o que segue agora, Riqui? Para além de um bom descanso, não é? Agora segue-se já dia 24 de outubro Mega espetáculo na Suíça, em Bull E depois vou estar em Janeiro Através da RMP Especial em eventos nos Estados Unidos Austrália, Canadá Portanto, melhor que isto, era impossível Muito obrigado, Riqui Muito sucesso E obrigado Pedimos mais uma grande salva de palmas Para o Riqui Tchau, obrigado Muito sucesso